Música 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 Fata o Ledi, Fata o Coro, a Bila Panaro Fata o Lama Fata, Fata Tchela Mala Fata, Fata Fata o Lama Fata, Furuquedolua Aquilina, como o Soye, Djemeleli Djemelbara Filini Gala Manati Kiba minekasusu, e Gofadini Kudu E Dounia Kei, Aiko Kikarog Le Ma, Aiko Kikarog Le Ma Dounia Mousso La, Douti Bra La Decision Ta Wolo, Keuoke, Ibolo Basi Moussoma, Midi Wafada Loko Dounia Mousso Lakadou, Mousso Gosi Bana, Kemimani Mousso Lakadou, Mousso Gosi Bana, Kemimani Mousso Lakadou, Midi Wafada Loko Mousso Gosi Bana, Kemimani Mousso Lakadou, Midi Wafada Loko Fata o Lama Fata, Fata Fata Música